E aí Aí não dá Nossa tem muito carro Tem seu carro aqui Dex Não tem veículo personalizado Ai meu Deus, cadê meu carro? Tem seu carro Mano, tem um relógio Ali ó Não tem não Tem o RE7B Calma aí, calma aí Só tenho que trocar meu traje e eu vou ganhar essa corrida É sério Ai meu Deus Aqui é uma comemoração e homenagem a Kiara Eu tenho quatro mil Aí vou com a minha roupinha Tem arma Tem um muzão em mim Se é louco moleque sabe o que eu vou ganhar Tem arma aqui velho, mas eu não vou sair do carro não Eu não consegui trocar o pacote Calma aí, calma aí, vale a arma ou não vale? Não Talvez né Kiara Se não conseguir passar a corrida não vale a arma Eu não consigo nem dirigir Dirige ou atira Por que só tem três aqui? A filha indiana Já não tá Ah essa coisa aqui? Cadê o resto da gangue? Cadê o resto da gangue? Dá uma parte de cima, dá uma parte de cima A gente já fez a corrida Já fez, já fez, é o remake É o remake Abre aspas Por que aquela câmera tava mudando? Eu não faço pra chamar Agora lembrar o nome Vocês não lembraram do nome da corrida russa Tá um bacon Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu só acelerei Não fiz nada 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 É o Renan Não é eu Eu não tô Ai bati Meu Deus Mano ele fica trocando a câmera Eu não gosto disso Mano eu tô meio mesmo Ai meu Deus Que louco Que agora eu não Eu queria falar aqui Não consegui Você não entendeu Eu também bati cara Fica tranquilo Mas como é que troca essa câmera aqui Rafa? E agora vai pra onde? É V Como assim trocou Não mas ele não trocou mano Que isso é não Ah misé Meu Deus Tá na frente Duas vezes Sai Me passou ainda Que isso Deve ser tudo aqui ainda Vou botar a arma que aponta Não meu controle Ah meu Deus Ah não Rafa Aí falaram que não valia a arma véi Não vale Não vale Oh tá de sacanagem Ah não mano Sacanagem isso aí velho Fugiram? Meu controle fez a mesma coisa que o Rafa fez com você Ai meu Deus Me jogou da montanha Que? Ai 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 Olha a passada A cara me jogou embaixo de novo velho Oh mano eu não tô trocando a cara Ah não Tá de sacanagem Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Meu controle tá de atiração Ah o Rafa é muito lixo mano Que que aconteceu Olha lá Ah mano Tá de sacanagem Ah não velho O rapaz tá de sacanagem velho Cadê? Dá um hot kick Ai meu Deus Na próxima ele não vai viar Dá um hot kick Nossa Nossa Ah mano Ahhhh Beleza Beleza Velho eu vou no seu vídeo e vou dar dislike velho Por que eu vou dar dislike? Idiota 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 Depois tem a vila destruída e não sabe por que Fica velho Fica aqui o pinga destruiu Que isso velho Olha louco Levou meu minecraft olha lá Agora o bagulho ficou louco Agora ficou assédio Não pode Não pode Ai cara Calma que acabou jovem Calma ai O cara colocou um bagulho no meio aqui velho Ai meu Deus Queigo mano Galera Mano corre 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 Vai 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 Não acontece não velho Sacanagem Não falei que acontece Quando não é um É outro Quando não é Olha ai travou Olha ai travou né Viu Viu amigo Merece O que? 9 10 12 12 12 15 13 meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus o avião ficou na frente foi deserroi mano, vagalão aqui Jack quase, cara tá lá sem força meu carro tá de tiração com a minha cara eu vou ficar em ultimo ai meu deus como é que tu vai parar em ultimo eu não tava em primeiro não eu só rodei nessa corrida calma, calma, calma nossa, mas já? é, ponta a ponta essa miséria mano, eu tô revoltado com essa corrida caramba ai, eu errei uma grana da câmera quem que terminou primeiro? eu faço ideia quem ganhou? mano, eu tô revoltado cadê? vai explodir não, eu eu tô revoltado não quero nossa, valeu o tempo da gente mano como é que tu vê? eu tava ahn ó cara, você tava dentro d'água humm ai ó a câmera fica trocando mano cara, você tomou lc dentro? ah, a câmera fica trocando como é que você tomou lc dentro? ah, não vou falar nada não mano não, não, não vou falar nada desse rafael ai né eu acho que tem que banir ele o cara fica explodindo os outros nunca der eu não sabia nem atirar velho p*** também não sabia atirar não velho e meu controle falhou duas vezes infelizmente muito bom, muito bom perdi mil reais por cento dela tava explodindo beleza vamo lá essas corridas até os carros com o Dex gosta tem o penecer né é o sulta, o carro muda ah tá vai de que? sulta ó o bagulho dele balançando ali embaixo mano ah, já peguei meu carro, não dá pra voltar não dá? não sei quem tá em mim hein minha comemoração vai ser eu não sei o que que significa quinhentão eu não só aposto milão eu também cara, é porque eu sou rico apostar milão então em mim agora eu não aposto mesmo eita aposto a Kiara não apostou, por que você não apostou a Kiara? eu aposto é porque eu não tenho dinheiro, não sei por que eita, olha lá atrás eu comecei a corrida ali eu tô com essa porcaria qual que é a sua porcaria? quem tá aqui? quem tá lá? eu esse carro é vesgo nossa eita, deu ruim mano pulou do 3 pro 1 eita, deu ruim mano nossa senhora que que é isso? a porcaria dessa câmera aí ah não que susto que agonia não deixa eu correr não véi não mano que agonia que dá esse troço meu deus ah não 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 segura segura cara odeio 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 não vou pegar não vou já era cai fora ah não 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 ah sai mesmo 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 eu tô ficando preocupado e crindo um pouquinho pra esquerda que deu muito né eu não sei só algumas é acho que eu dei a primeira volta ai meu deus então eu acho que eu não vou conseguir dar a primeira volta ué hum eu não vou falar o porquê porque senão eu vou perder a corrida não ah meu deus ai só pra carina a câmera aqui muda véi ai meu deus e ai Renan aconteceu com você também é eu precisava ganhar uma corrida sabe então eu não falei joga você de qualquer jeito na pista pois é a corrida cagou mole pra gente nossa senhora meu deus eu consegui bem consegui também consegui Eu não consegui, cara, relaxa. Que bosta de corrida, mano. Nossa, eu não tô nem vendo vocês. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Eu tô nem vendo vocês, mano. Cadê minhas... Nossa, eu passei... Até isso, cara, me alcança mesmo. O que foi que você ganhou? A gente cortou, pegou o atalho e daí não tem câmera lenta. Ah, mano. Aí, olha que foda, velho. Nessa corrida me jogando do looping aqui, velho. Caraca. Olha o calor. Que? Eu tô nesse bagulho é daqui, não era pra vir por aqui, não? Como assim? Tá fazendo que eu tô em primeiro aqui. O que que tá acontecendo? Você deve tá em primeiro, eu caí, velho. Mano, o outro lado não tem caminho lento, não? Ei, ei, ei. Sei lá, eu acho que não, mas... Não, mas ele é mais longo. Meio que dá na mesma, eu acho. Aham. Eu tô em terceiro, cara. Não tem ideia, eu tava em primeiro. Ai, meu Deus. O Lugo viu. Oi. Nossa senhora, Carrinho, calma aí. Nossa, velho. Na moral, mano, se... Não, 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 não. Eu só sempre pego... Eu tô nessa, velho. Eu tô nessa, velho. Eu não vou ganhar mais mesmo, não. Eu não vou ganhar mais nunca nessa merda. Rodou de novo? Ele... Não vai mesmo, mano, velho. Não, não faz culpa. Nossa senhora. Ai, quase que eu caí. Sai daqui. Eu tô chegando muito perto. Da vida. Não sou eu não, é o Dex. Ah, não. Sai daqui, Dex. Fica, velho. Relaxa aí, Renan. Caraca, velho. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Meu Deus, que é isso? Para cá. Me dá um susto assim. Oh, Deus. Meu Deus do céu, Berg. Oh, Dienberg. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, Berg. Ah, você vai pra evitar de cair no buraco, aí você voa lá pro outro lado. Ei, Lugo. Eu capotei 50 vezes, cara. Se você não tivesse me vendo, você tava bem ruim mesmo. Ei. Caraca, olha, mano, meu. Ei. Bem, o que que aconteceu com você, mano, Bem? Eu tô no caminho lerro de novo, eu confio nele. Eu confio nele também, eu só fui nele. Mano, eu não acredito que eu botei tudo isso. Caraca, eu tava lá na frente, mano. Vai querer trollar e... Não, mano, é sério. Ué. Ai, meu Deus. Eu vim atrás de todo mundo, como é possível. Ai, meu Deus. Como é possível? Como é possível? É fora da água feia. Nossa, não tá vendo nem a Renan? Que miséria é essa? Como assim? Filho, filho, desista. Porque eu... Ah, eu apostei em mim mesmo, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Você vai cabotar, cara. Não vou, porque eu já ganhei, filhão. Valeu o valor. Mano, eu não entendi essa nota aí. Uhul. Ah, não, mano. Tá roubando. Tá roubando. Tá roubando. Vou jogar bomba na pista. Quem chama ele pra jogar? Ai, caraca. Cadê a Candy? Cadê a Candy? Cadê a Candy? A Candy é mais legal. Ela fica em último. Ah, não fala isso. Eu tô em último. Ah, então. Porque a Candy não tá aqui. A Candy é mais legal quando ela tá aqui. Porque ela trola mais. Ela que vira todo mundo. O que que foi, Rafa? Não vou terminar em último. Olha, Dex. O que que foi isso, Dex? O que? What the fuck? Que lagado. Mano, o Dex pra mim se jogou pra fora. Daí do nada ele voltou na pista ganhando. Eu tava em segundo, velho. Ai, você tava em segundo. Ai, beleza. Eu vou cair pra fora do bagulho e quando eu voltei eu voltei atrás de todo mundo. Eu vou trocar o meu nome pra Vasco. Ai, meu Deus. Carro, carro, carro. Que hora? 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 Do nada, o carro... Que horaança do... Que hora de gonna jogar o ônibus, vou te pedir. E assim ficou pronto.